Pessoal, hoje o deputado Pastor Eurico do PL, que é bolsonarista, ele é relator de uma comissão de assuntos familiares na Câmara e ele está tentando retirar da lei o direito do casamento civil gay, união homoafetiva. O que é até inconstitucional, né pessoal, porque foi decidido pelo STF que os cartórios são obrigados a reconhecer o casamento civil gay. Mas é isso que dá a colocar bolsonaristas na política, né. O pessoal volta em bolsonarista, chega lá e eles querem fazer retrocesso. Além dos pastores já serem privilegiados com isenções tributárias, eles ainda querem oprimir um grupo tirando um direito civil desse grupo. E eu vou explicar pra vocês agora nesse vídeo porque que todos nós devemos apoiar sim o casamento gay. Mesmo se você for homofóbico, isso pra mim não importa as suas posições, mesmo se você for homofóbico você vai entender porque que você deve apoiar. Porque é um direito civil, tá bom? Eu vou começar contando uma história que eu ouvia há muitos anos atrás no Gil Gomes, quando o Gil Gomes tinha um programa de rádio. Perdoe a minha voz que eu estou com uma infecção aqui na boca, estou com a discrição um pouco ruim, tá? Mas acho que está dando pra entender. O Gil Gomes contou a história de um casal de homossexuais que moravam junto, eram dois rapazes. E eles construíram uma vida inteira junto. Só que como um tinha um nome sujo e o outro tinha um nome limpo, eles compravam tudo no nome daquele que tinha um nome limpo. Mas eles compraram móveis, compraram carro, compraram uma casinha, compraram tudo, no nome daquele rapaz que tinha um nome limpo. A família desse rapaz não ia nem visitar eles, porque eram homofóbicos, não davam nem o Feliz Natal pra eles, pra você ter uma ideia, porque não gostavam deles, porque eles eram gays. Aí aquele rapaz que tinha um nome limpo, ele acabou falecendo, ele morreu. Um acidente, alguma coisa, ele perdeu a vida. Não deu uma semana, a família daquele rapaz que não ia nem visitar ele, foi lá e limpou tudo que eles tinham em casa. Móveis, geladeira, fogão, até o carro eles levaram. O rapaz foi lá cobrar deles, né? Falaram, poxa, o que é isso? Essas coisas são minhas, a gente comprou junto, a gente pagava junto. A gente trabalhava e pagava meia mesmo. Eu vou ter alguma coisa em seu nome? Falaram, não, então não é nada seu. Ele nunca conseguiu recuperar as coisas que ele jogou. Ele trabalhou uma vida inteira pra comprar com o marido dele. Ou seja, uma geladeira que custa caro, uma televisão, um videocassete, um sofá, levaram tudo. Por quê? Porque a lei não reconhecia casamento entre pessoas do mesmo sexo, nem união estável, nessa época que eu ouvi essa história do Gil Gomes. Então, por mais que eles estivessem construindo uma vida inteira juntos, os dois trabalhando, os dois dando dinheiro, o rapaz perdeu tudo. Porque isso, pessoal, se o Estado não reconhece uma união, você não tem direito a nada. Agora, por que o critério pra reconhecer uma união de duas pessoas que moram juntos tem que ser a sexualidade? Quer dizer que se é um casal hétero, tudo bem. O Estado reconhece que eles moram juntos, eles têm um relacionamento junto, vai lá e carimba no papel, no cartório. Fulano de tal e fulana de tal são um casal. Agora, e se dois homens resolver morar juntos? Por que o Estado não pode reconhecer? Até pra garantir o direito dessas pessoas. Vocês estão entendendo? É um direito civil. O homossexual não paga imposto, como todo mundo? Quando ele vai no mercado comprar um leite, um óleo, um pedaço de carne, ele não paga imposto? Paga, como todo mundo. Então, por que só a união dele não pode ser reconhecida pelo Estado? Ah, mas nada, porque eu sou evangélico e a minha religião diz que é pecado. A sua religião é sua, filho. Pode não ser a religião do outro. Eu mesmo não sou cristão. Eu sou agnóstico. Então, por que nós temos que viver sob critérios da sua religião? Ah, mas é pecado. E daí? O que tem a ver pecado com o direito civil? Quer dizer que se você acha que a homossexualidade é um pecado, você vai tirar o direito civil de duas pessoas que querem viver juntas. Não, mas é imoral, é errado. Eu digo, peraí, tirar o direito dessas pessoas vai acabar com a homossexualidade? Vai todo mundo virar hétero agora? Ah, não podemos mais casar homem com homem, vamos virar hétero? Não, pessoal. Essas pessoas sempre vão existir, vão morar juntas e vão se relacionar. A única coisa que elas estão pedindo é o direito civil. O Malafaia dizia assim, não, porque vão prender pastores, meu irmão, vão prender pastores que não quiserem celebrar casamento, o quê? Não tem nada a ver com igrejas, pessoal. É um direito civil, cartório. Sabe o que é o cartório? O cartório não é igreja. Não tem absolutamente nada a ver com igreja. Nenhuma igreja católica, protestante, batista, nenhuma vai ser obrigada a casar com homossexuais. Essa lei e esse entendimento que o STF definiu é para casamento civil. Civil. Não tem nada a ver com igrejas. Se você é um pastor evangélico, fica tranquilo, ninguém vai te obrigar a casar, casar alguém nenhum. Mas aqueles dois homens que se amam, ou duas mulheres que sejam, eles têm que ter um direito reconhecido pelo Estado justamente para evitar isso. Depois um morre, acontece uma separação, até um divórcio, sempre alguém vai levar vantagem em cima do outro. Isso não é justo. Então o Estado tem sim que reconhecer, mesmo quem é homofóbico, porque é um direito civil. Não tem nada a ver com igreja nem com pastores evangélicos. Ah, Ronaldo, mas eu sou contra o casamento gay. Não casa com o gay, filho. Tanta mulher por aí, tanta mulher carente aí. Tem mulher até com depressão, que às vezes não consegue arrumar um namorado, sabia? Vão catar as mulheres e pronto. Não é porque você é contra uma prática que você vai proibir as pessoas que são a favor dessa prática de terem a prática. É que nem eu falo do aborto. Se você é contra o aborto, não aborte. Eu, por exemplo, sou contra o aborto. Eu já falei isso. Eu não abortaria. Se eu tivesse uma esposa grávida, eu jamais abortaria. Mas não é porque eu, Ronaldo, como pessoa, sou contra o aborto que quer dizer que eu vou tirar o direito das pessoas que são a favor. É contra o aborto? Não aborte. Quem é a favor? Que aborte. É o direito deles. É contra o casamento gay? Não casa com o gay. Casa com a mulher. Mas não é porque você é contra o casamento gay que você vai querer tirar o direito civil dos homossexuais. Sendo que, segundo a Constituição, a Constituição, de logo no seu primeiro parágrafo, todos são iguais perante a lei. Independente de cor, credo, raça, etnia, religião, todos somos iguais perante a lei. Então, se todos somos iguais perante a lei, por que só os héteros têm o direito de ter o reconhecimento do Estado e os homossexuais não? Então, pessoal, todos nós temos que ser a favor de direitos civis. Lembre-se que direito civil é o mesmo que aconteceu na América, na questão dos negros. Vocês lembram que Martin Luther King fez a marcha pelos direitos civis? Eu uso o mesmo argumento dele. Por que os brancos e negros moravam no mesmo país, mas os brancos tinham certos direitos e os negros não? Ah, o negro não pode votar, o negro não pode ter arma, o negro não pode isso, não pode aquilo. São direitos civis. Civis. Não é a cor da pele que vai limitar o direito de uma pessoa ou a orientação sexual dela. Então, nós temos sim que militar pelos direitos civis. Porque se depender desses bolsonaristas evangélicos que só mamam nas tetas do Estado e já tem rios de privilégio lá em Brasília, daqui a pouco eles vão retroceder tanto o Brasil que daqui a pouco vai ter segregação aqui que nem tinha na América. Não. Porque só os brancos podem ser eleitos deputados, só os brancos podem ir, só os brancos podem ir na faculdade. Eu digo não, gente. Se nós somos uma sociedade, um Estado, todos têm que ter os mesmos direitos. E esse pastor Eurico, ele sabe que isso aí não vai passar, que isso é inconstitucional e ele não pode ir contra o entendimento do Supremo. Esse projeto dele é bom. É só pra fazer corinho lá pra galerinha dele de crente que segue ele e vota nele, né, por pautas morais, enquanto que na verdade ele sabe que isso aí não vai dar em nada. E eu lamento, sabe, por pessoas que votam em candidatos de direita por pautas morais. Se você vota no candidato de direita por questões ideológicas, do aspecto político, eu até entendo, porque a democracia é livre, tem que ter direita e esquerda. Agora, votar em deputados e políticos por pautas morais, como nesse caso o pastor evangélico, desculpa, gente, isso não vai melhorar a sociedade, só vai oprimir outros grupos. Será que Jesus oprimiria esses grupos? Eu tenho certeza que não, porque eu já provei em vídeo, no meu canal de teologia, que não. Tá bom? Então fica aí pra reflexão. Todo mundo tem que ser a favor, não ser militante pela causa gay, não ser a favor de gay. Você pode ser até homofóbico, não importa. Mas todo mundo tem que ser a favor dos direitos civis. Porque os direitos civis é um direito que a Constituição garante pra todo cidadão brasileiro. Independente de raça, gênero, credo, é um direito civil. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí, você vai ajudar a aumentar a atividade ao alcance do vídeo. Muito obrigado aí por ter assistido. Espalhe esse vídeo também nas suas redes sociais, para as pessoas se conscientizar. Você não precisa ser gay, você não precisa ser a favor da causa gay, você não precisa ser militante. O que nós estamos falando aqui é um direito civil. Não é porque você, de repente, por exemplo, não acha legal dois homens namorando, que você tem o direito de impedir eles de terem o seu direito civil. Civil. Tá bom, galerinha? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos. Obrigado.